Nesta promessiva, a funcionária manual, está se colocando no volante, e a gente criei com esse trem em entrada do FB. No primeiro final da semana, o retorno da vista do IP, no final de setembro, 34 mil milímetros com uma voagem de salvador. Em três dias, 500 milímetros de pessoas foram amostradas, e pelo caso vendido pela transformador, a lei de fome é estendioso a bolsa. O curso de bicha é de R$ 111,00, fora de área de R$ 25,00 a cada dia no quarto do ovo. A bicha é de 5 de chave filializada desde o júri de 2010, por falta de preço. Então, cada papunha é de um custo em média de R$ 181,00. O curso de bicha é de 1,5 milímetros de fome. Primeiro dia do curso, o percentual de álcool. Há uma gasolina, reduzindo os atuais 20 milímetros por cento para 20 por cento. A bicha é de 1,5 milímetros de fome. O estado de Ana, de 32 anos, foi firmado no cemitério de Arrasalvá, em São Paulo. Depois de ter investido a operação na Avenida Paralela, acontece o alcanário da fundação do Jardim Leixo, e foi agroalhado por um motociclista à noite quando voltava do posto. Ele foi comprar combustível a pé e foi atingido pela moto quando tentava atravessar a pista. Em outubro, o clube da Fala de Salvador realizou e mostrando um impacto da cidade com modelos como Fala e Comodores das décadas de 70 e 80. No dia do evento, a plateada do clube se lhe presente no programa do automóvel, e com tudo diversas histórias das púlpites na Prinay 다那 da cidade com estomagem do Lila de Colar da doit e Comodores das décadas. Obrigado. Obrigado.